Depois de um café forte no terreiro do rancho, Chata leva para dentro nos braços os meninos adormecidos. Uns, ela deita em redes, outros, de dois em dois, nas esteiras de palha sobre o piso de areia. Tito em TV pega a lazarina de cano grosso, um chapéu que mal lhe cobre a croa da cabeça, um quincé de faca é preso à cintura por um croa que lhe serve de cinturão. E em meio a cigarro forte, risqueiro, ele joga no bornal um cotoquinho de foice, bonzinho de corte que é uma beleza, e que quando é preciso lhe serve de cavador. Bota umas pelancas de fumo na boca, os pés em umas apragatas de pneu e sola de fabricação manual, beija a santinha do rosário, e com muita intimidade noturna ele sai para mais uma caçada. A cachorra peixinha, como quem adivinha os seus pensamentos, balançando o rabo alegremente, torna-se seu guia. No final da capoeira, no último lombo descampado do barro vermelho, ele para, olha a escuridão, e depois de ler os movimentos das orelhas da cachorrinha, ele coloca um punhado de fumo picado na cabeça da estaca mais grossa para a invisível rainha caipora. Dá uma temperada de garganta, uma cuspida caprichada, uma cheirada no torrado, e de vareda em vareda ele avança de mata adentro. Às vezes, um tiro certeiro num caboré de orelha. Uma vez por outra, a cachorrinha nos cascos de algum peba. Durante a noite, Titonte Visse deita nos bancos de areia, nesses que são formados por as correntezas durante o inverno. E olhando a estrela da alva, o cruzeiro do sul, e ao canto solitário da mãe da lua, ele lembra das histórias que o seu pai lhe contara quando menino. Das farinhadas, dos reisados, das plantações, e das grandes caçadas. Pensa na mulher e nos filhos que ficaram em casa dormindo, nos que já morreram, e quando a lua se escorrega sobre a mata, descambando para a madrugada, é hora de ir para a espera dos jacuzzi, lá nos inharazeiros ou nos araçazeiros. E quando desponta no nascente, uma barra vermelho alaranjada poderosa, ele escora a lazarina, tira o chapéu, dobra um dos joelhos até o chão, e de frente para o sol nascente, ele faz o sinal da cruz. Pois já é hora de ir para a broca, para onde também já deve estar a caminho chato a sua santa mulher e seus filhos. Foi assim.